No livro O Poder do Subconsciente, o Dr. Joseph Murphy conta a seguinte história. Ele diz que perto do Natal, um dia uma jovem viu uma bolsa cara na vitrine de uma loja. Aí primeiro ela teve aquele pensamento, puxa, eu não posso ter essa bolsa. Depois ela se lembrou que tinha assistido a uma palestra do Joseph Murphy em que ele ensinou que você nunca pode dar um comando negativo, você deve imediatamente dar um comando positivo. Então ela disse, essa bolsa vai ser minha. Ela está à venda, ela está disponível para mim, eu aceito esse fato e o meu subconsciente vai fazer com que eu tenha essa bolsa. Ela sentiu dentro de si que ela seria a dona daquela bolsa. Pois bem, na noite de Natal o seu noivo a deu um presente e era exatamente aquela bolsa. Nossa realidade é criada conforme nossos pensamentos e sentimentos. E aí fica um grande dilema, como lidar com os pensamentos negativos? O que fazer com eles? Esse é um assunto crucial para quem quer evolução, porque é sabido que quando você começa a pensar de maneira certa, a consequência é paz de espírito e vida fluindo. Eu sou Cintia Brunelli e nesse vídeo eu vou te explicar por que você deve vigiar seus pensamentos e depois eu vou trazer uma técnica para expulsar pensamentos negativos. E eu te convido a se inscrever nesse canal para não perder os próximos conteúdos. Pense comigo, da mesma forma como nós nos conectamos através de mensagens de WhatsApp, mesmo não enxergando as ondas de Wi-Fi ou de 4G que transmitem a conexão pela internet, os nossos pensamentos também se conectam. Certamente já aconteceu de você lembrar de uma pessoa que você não via há muito tempo e pouco tempo depois essa mesma pessoa entrar em contato com você pelo seu celular. É como se você tivesse enviado uma mensagem até ela com seus pensamentos, fazendo ela se lembrar de você. A mensagem que ela enviou no seu WhatsApp é uma resposta à mensagem que você tinha enviado a ela através dos seus pensamentos. Nós não enxergamos as ondas de pensamentos e por isso às vezes achamos que essas coisas são bobagens, mas não são. O fato de você não enxergar as ondas de transmissão da internet Wi-Fi ou da 4G não faz com que você duvide da existência delas, não é mesmo? Imagina que você vai frequentar uma piscina de um clube. Geralmente antes é feito um exame médico. Um médico precisa atestar se as pessoas têm algum tipo de micose, porque senão se houver alguém com micose as outras pessoas vão ser contaminadas através da água ou da piscina. Da mesma forma nós nos conectamos através dos nossos pensamentos. Quando você pensa muito sobre uma coisa, seja positiva ou negativa, é como se você emanasse aquilo para o universo. Você dá uma ordem ao seu subconsciente e ele faz isso acontecer na sua realidade. Talvez sozinho, talvez por intermédio de outras pessoas que se conectem a essa mesma vibração. Sua mente possui duas funções que têm poderes diferentes. A mente tem natureza dupla. Temos a mente consciente, que é a que manda de forma ativa, e temos a mente subconsciente, que é a que obedece e executa. O que quer que você pense com convicção, usando a sua mente consciente, a sua mente subconsciente vai aceitar como verdade e vai trazer à tona em suas experiências de vida. Tudo se molda às suas crenças. Crença é aquilo que você pensa. Isso é assim e pronto. Se você é do tipo que pensa que homem não presta ou mulher não vale nada, você vai ter na sua vida homem que não presta ou mulher que não vale nada. Simples assim. Para mudar suas experiências de vida, a única coisa necessária é conseguir com que a sua mente subconsciente aceite uma nova ideia. E aí a lei que rege seu subconsciente vai trazer o que você deseja. Você dá a ordem através da sua mente consciente. E o seu subconsciente reproduz a ideia em sua vida. Em resumo, é o seguinte. Você obtém uma reação da sua mente subconsciente de acordo com a natureza da ideia ou do pensamento que formou na mente consciente. Logo que o seu subconsciente aceita uma nova ideia, ele começa a pôr essa ideia em execução imediatamente. E ele usa qualquer fragmento de conhecimento que você reuniu em toda a sua vida para realizar o seu objetivo. O subconsciente traz consigo o poder infinito, a energia e a sabedoria que existem dentro de você. Algumas vezes ele pode trazer uma solução imediata para os seus problemas, mas em outras pode levar dias, semanas ou muito mais tempo. Depende do processo envolvido. Há soluções que surgem de forma mais rápida do que outras. Quando você planta uma semente na terra, você sabe que demora um tempo até crescer. E esse tempo varia de acordo com a semente plantada. Um pé de feijão cresce muito mais rápido do que um pé de jabuticaba. A mente consciente é como o comandante do navio. Ele comanda a direção do navio e dá ordens aos funcionários da casa de máquinas. E esses controlam todos os instrumentos. Os homens da casa de máquinas não sabem para onde estão indo. Apenas cumprem as ordens. Se o comandante do navio der uma ordem errada, os tripulantes da casa de máquinas podem, sem querer, acabar direcionando o navio na direção das rochas. Eles obedecem ao capitão, porque este está no comando. As ordens são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o comandante. Eles apenas executam as suas ordens. O comandante é o senhor do navio. E as suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, a sua mente consciente está em comando. E é a senhora do seu navio. Ou seja, do seu corpo e de todos os assuntos que se relacionam com você. A mente subconsciente recebe as ordens que você dá baseado no que a sua mente consciente acredita. E aceita como verdadeiro. Quando você diz repetidamente aos outros que você não é capaz de alguma coisa, a sua mente subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que você deseja. Se você diz que algo é difícil para você, então simplesmente vai ser difícil para você. Ponto final. Enquanto você insistir em dizer que não pode ter determinado carro, não pode fazer uma viagem à Europa, não pode ter um certo apartamento, pode ter certeza de que a sua mente subconsciente seguirá as suas ordens e você passará o resto da vida sem ter essas coisas. Vamos supor que uma mulher diga sempre que eu tomo chá à noite, eu acordo às três da manhã. Pois sempre que ela tomar chá, a sua mente subconsciente vai cumprir essa ordem. É como se o subconsciente dissesse o chefe quer que você acorde às três da manhã. A mente consciente é o capitão que dá a ordem para os tripulantes da casa de máquinas, do subconsciente. A sua mente subconsciente funciona 24 horas por dia e toma providências que ela acha que são em seu benefício, colhendo todos os frutos do seu pensamento habitual. Lembre-se que a mente subconsciente não racionaliza. Ela está sujeita às ordens da mente consciente e por isso é chamada de subconsciente. Ela simplesmente obedece porque ela segue os comandos do capitão. Se o capitão disser, é difícil aprender matemática, a tripulação vai dizer, ok, mestre? E vai fazer ser difícil aprender matemática. Se o capitão disser, homem não presta ou mulher não vale nada, a tripulação vai fazer aparecer na sua vida homens que não prestam ou mulheres que não valem nada. Ok, e o que fazer com um pensamento negativo? O primeiro passo é analisar friamente se esse pensamento é realmente algo negativo, como uma erva daninha, ou se é um sinal de alerta de uma situação de perigo que você deve evitar. Você precisa olhar para o pensamento e se perguntar o que eu ganho pensando dessa forma. O pensamento deve te gerar algum resultado positivo. Se uma crença não dá resultados positivos, ela não é uma crença verdadeira. Você deve substituí-la por outra crença que traga resultados positivos para você. Uma figueira que não dá frutos deve ser cortada. Por exemplo, você está estudando para concurso público e você precisa aprender matemática para a prova de raciocínio lógico. E aí você pensa, eu sou burro, eu nunca vou aprender isso. Essa crença te gera algum resultado positivo? Acho que não. Não consigo visualizar nenhum resultado positivo em pensar dessa forma. Então ela não é uma crença verdadeira e ela deve ser cortada. Tudo certo, você já detectou que uma crença não é positiva e que ela deve ser cortada. O que você deve fazer é dar um comando firme para expulsar essa crença. No livro O Poder do Subconsciente, o doutor Joseph Murphy conta que certa vez um famoso tenor, Henrico Caruso, foi tomado por um medo de entrar no palco. Ele sabia que teria que entrar em cena, mas ele tremia e suava e pensava que não poderia cantar porque a plateia iria rir da sua apresentação. Então ele gritou, cara esse pequeno eu, porque o grande eu vai cantar. Caruso sabia que o pequeno eu era a sua mente consciente e se ela estivesse impregnada por medos, então o seu grande eu, que é a sua mente subconsciente, não conseguiria fazer a apresentação. E a técnica deu certo. Os medos se dissiparam. Caruso subiu ao palco e cantou de forma gloriosa e espetacular. Quando você estiver vivenciando uma sensação de pânico e desespero, você pode fazer o mesmo que o tenor Caruso fez. Você deve dar uma ordem em tom imperativo, com muita autoridade para as emoções irracionais geradas pela sua mente consciente. Diga, cale a boca, fiquem quietas, me obedeçam. Não permita que essas crenças falsas contaminem o seu subconsciente. Fale com autoridade. Imagine que um pai ou uma mãe tem um filho de 5 anos que esteja doente e esse filho para se curar precisa tomar um xarope. Só que a criança não quer tomar o xarope. Ela tem medo que o xarope seja amargo. O pai ou a mãe já tentou argumentar, já tentou convencer de tudo quanto é jeito e a criança não quer tomar o remédio. Só que ela precisa. Ela está doente. E imagine que não existe nenhum outro tratamento. Ela tem que tomar aquele xarope. Se não houver um jeito de convencer a criança, o que é que vai precisar ser feito? Não sei como é que era na sua casa, mas na minha casa, meus pais olhavam na minha cara e diziam, abre essa boca agora para tomar esse xarope. Eu estou mandando. Existem momentos em que um pai ou uma mãe precisa usar a autoridade porque eles sabem que se a criança não tomar o remédio, a consequência é pior. É mais ou menos isso. Encare esses pensamentos como uma criança que está fazendo birra, só que ela precisa te obedecer para o bem dela. Se você sabe que você precisa dominar um medo ou uma crença negativa, dê uma ordem para si mesmo, com convicção. Diga, que pensamento ridículo. O que eu ganho pensando dessa forma? Nada. Mostre para as suas paranoias quem é que manda. Ou você domina as suas paranoias ou elas te dominam. E infelizmente, a maioria das pessoas se deixa ser dominada pelas próprias paranoias. E aí, a vida acaba virando uma manifestação real de tudo que a pessoa temia. A pessoa tem um medo paranoico de ser abandonada. E aí, ela é abandonada. Ela tem medo de nunca ser realizada no trabalho. E ela nunca é realizada no trabalho. Ela tem medo de jamais ter prosperidade financeira. E aí, ela jamais tem prosperidade financeira. Aquele medo fica voltando e voltando e voltando e voltando até que ele faz exatamente aquilo que você temia. Porque a sua mente subconsciente não racionaliza. Ela só cumpre ordens. É como se o capitão do navio dissesse Eu nunca vou conseguir completar a viagem. Eu vou bater no rochedo e vou afundar no oceano. E aí, a tripulação ouve e diz Ok, capitão. Vamos bater no rochedo e afundar no oceano. Seu pedido é uma ordem. Domine seus medos. Ou eles vão dominar sua vida. O fato é que você é do tamanho que o seu pensamento te permite ser. Hoje, eu vejo muitas pessoas que estão mergulhadas em problemas e que não estão conseguindo visualizar uma saída. Muitas vezes, porque não se sentem capazes ou não se acham merecedoras de um resultado melhor em sua vida e estão cansadas de viver mais do mesmo a cada dia. Mas sim, é possível mudar esta realidade. Conquistar a sua prosperidade, saúde, trabalho, riqueza, ter um relacionamento e uma família saudável. Seu desejo pode ser um emprego novo ou ter mais saúde, ter um filho, ganhar mais dinheiro, fazer uma viagem, comprar um carro, fazer um curso, comprar ou mudar de casa, qualquer coisa. Seja qual for o seu desejo ou a sua necessidade nesse momento, o importante é você saber como mudar a sua realidade para melhor. É isso que eu proponho no treinamento Mestres do Universo. Já imaginou poder ter tudo aquilo que você deseja? Eu não estou falando de encontrar ao acaso um gênio da lâmpada na praia, mas sim de descobrir onde esse gênio mora e poder ir visitá-lo sempre que você desejar. Isso parece muito mais interessante, não é? Pois eu vou te passar o endereço de onde esse gênio mora e como você faz para chegar até lá. Nada é impossível quando a gente acredita com fé e da forma certa. Sabe por que as pessoas vivem com dificuldades? É porque elas não conhecem as leis da natureza que estão em ação em suas mentes e não percebem o quanto seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade. Sim, seus pensamentos são o seu gênio interno e ele mora dentro de você, em sua mente. Mas para ativar o seu gênio interno é preciso se conectar com o seu coração em primeiro lugar. É do coração que deve partir o desejo de sentir no seu corpo o bem-estar ou a realização ou talvez a cura, a bênção ou a alegria. O seu coração é que precisa primeiro decidir o que você quer sentir com a realização do seu desejo. Assim o seu gênio desperta e está pronto para ouvir o seu desejo. No treinamento Mestres do Universo eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente, a sua capacidade de realização e superação e como expandir o seu potencial de prosperidade criando pensamentos realmente positivos e criativos. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade e você está fazendo isso o tempo todo de forma consciente ou não. É só olhar para os seus resultados para descobrir onde você tem focado o seu tempo, sua energia e até mesmo o seu dinheiro. No treinamento Mestres do Universo você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Seus resultados são sempre proporcionais a quão positivo e focado são seus pensamentos e eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Faça seu pedido, pense positivo e deixe seu higiene interno trabalhar por você dizendo exatamente onde ele precisa chegar. Esse é um curso bem objetivo e simplificado onde eu te explico o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado mas extremamente eficaz que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até! Mestres do Universo.